Fala pessoal, beleza? Bom, hoje vamos ver aqui a música Maná do cantor Theo Rúbia, ok? Música bem tranquilinha de tocar, essa daqui é Mamão com Açúcar, tá? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de comentar no vídeo de onde você está assistindo esse tutorial, beleza? Música está em Lá menor, basicamente ela trabalha com 4 acordes, na verdade ela tem 5 acordes, mas a maior parte fica na mesma sequência que é Lá menor, Fá maior, Dó e Mi menor, ok? Eu fiz uma introdução, mas a música não tem introdução, tá? Mas se você quiser fazer, eu fiz aqui, ó, faz o Lá menor Então ficou aqui, ó, Dó, Si, Lá, Lá, Sol, Sol, Lá, Lá Beleza? Depois aqui, ó Então é, Dó, 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 Si, Lá, Sol, tá? Fazer devagarzinho, ó Aí vai para o Dó aqui, ó, pode ser aberto ou fechado, ó Beleza? E cai nesse Mi menor aqui, tá? Tô sem voz, né? Passei aí por uma gripe forte aí Fica meio ruim até para cantar aqui, tá? Apesar que, não sei se vocês acompanharam, né? Eu tive meu vídeo bloqueado aí Na maravilha do YouTube, né? Nesses quase 15 anos de YouTube aí Primeiro vídeo bloqueado aí, tá? Não sei se vocês viram minha postagem lá, né? Na música da Gabriela Rocha com o Fernandinho lá E a Vé Me bloquearam o vídeo, mas A gente não desiste, né? A gente é brasileiro Vamos lá então, ó Toca Lá menor Por que te abates? Ó, minha alma Fá Dó Diga o que te afliges em ti Mi menor Sempre essa sequência na maioria da música Volta para o Lá menor Por que te abates? Ó, minha alma Fá Dó Diga o que te afliges em ti Aí continua Se eu livrei Lá menor O meu povo Fá Das mãos de faraó Dó Conduzi Ao deserto Mi menor E não Os deixei só Repete Se eu livrei O meu povo Fá Das mãos De faraó Abri o mar Dó E fiz passar Agora vem um Sol Que é o acorde a mais que tinha E jamais Os deixei só Segura mais quatro tempos E aí vai pra outra parte Vou prover O manar Lá menor Manar não Maná, né? Vou prover O maná Fá Vou prover O maná Dó Nuvem De dia Fogo de noite Mi menor Eu não Vou Os deixar Repete Vou prover O maná Vou prover O maná Nuvem de dia Fogo de noite Não vou Te deixar Ok? Bem simples, tá? Ideias de dedilhado Você pode vir aqui, ó Porque Bem simples, tá? Vela Fábio de noite Segura mais quatro Aí vem pro Vou prover Uma Ná Lá menor Vou prover Uma Ná Tá vendo? A mesma ideia Beleza? Tem uma ideia Que eu ensino lá no curso de Worship Não sei se vai dar pra usar aqui De a gente pegar aqui E fechar um dedilhado na mão direita Tá vendo? Dá certo em quase todos os acordos Só que aí no Mi menor Você vai ter que trocar pra cá Só que aqui ficou ruim Quem tem a mão pequena não vai conseguir tocar Então a gente cria um dedilhado aqui agora A gente faz Só essas duas notas Na mão direita E no Mi menor E no Mi menor a gente muda pra cá Beleza? Então vai ficar aqui Só essas duas notas No Mi menor a gente pega essas duas No Mi menor a gente pega essas duas aqui Beleza? Essa aqui tá lá no meu curso de Worship É uma técnica chamada Mão direita fácil Muito usada pelos americanos Inclusive Então a gente vai pegar essas duas notas E a gente só vai trocar A mão esquerda Viu? Aqui continua a mão direita Aí no Mi menor a gente muda Beleza? É que é uma música bem simples De tocar Então ela não tem muitos detalhes Eu vou passar pra vocês aqui Mais alguma coisa que vai ter aqui Vamos dar uma olhada Depois da primeira parte do Vou Prover o Maná Faz aqui uma passagem aqui Que é a mesma sequência da música Lá menor Eu vou manter esse dedilhado aqui Fá Dó Mi menor E aí volta Se eu livrei Meu povo Lá menor Das mãos De faraó Fá Conduzi Dó Ao deserto Mas não Aqui ó Não é aqui Aqui né Os deixei só Tá? Mi menor Aí repete Se eu livrei Meu povo Das mãos De faraó Abri o mar Os fiz passar Aí vem um sol aqui Jamais Aí o sol você pode fazer aqui também Os deixei só Tá? Vai repetir Vou prover o Maná de novo Vai ter outra passagem Igual a essa Com os mesmos acordes Lá menor Fá Dó E Mi menor Tá? Daqui volta Vou prover o Maná Como eu disse É uma música muito simples de tocar Tá bom? E aí vai ter só uma mudança Pequena aqui nos acordes Tá? Depois dessa terceira passagem Ele vai fazer aqui São três vezes Tá? Primeira vez Essa é só a bateria Né? Vou prover o Maná Vou prover o Maná Nuvem de dia Fogo de noite Não vou te deixar E agora nessa vez Muda os acordes Vai ser Lá menor Vou prover o Maná Fá com Lá Vou prover o Maná Dó com Sol Nuvem de dia Fogo de noite Aí vai vir um Sol e um Mi menor Eu não vou te deixar Viu que tem uma mudança Faz Beleza? Volta Vou prover o Maná Normal de novo Com os quatro acordes Vou prover o Maná Vou prover o Maná Nuvem de dia Fogo de noite Não vou te deixar E aí tem um final Que é Fá Ré menor E Lá maior Beleza? Aí repete esse final Fá de novo Ré menor Lá maior E acaba a música em Lá maior Ok? Música bem tranquila De tocar Cifra Tá na descrição Tá? E os links Dos meus cursos Também estão na descrição Tá bom gente? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau